Olá meninas e meninos, tudo bem? Começamos assim com a animação total pra quê? Pra cuidar da cabeleira. A dica de hoje serve pra todo tipo de cabelo, mas vai beneficiar muito quem tem o cabelo fragilizado. Cabelo fininho, cabelo que passou por um processo de química há pouco tempo, ou ainda aquele cabelo que não passa por química, não gosta de uma química, mas curte o secador e chapinha. Sabe aquele cabelo que tá danificado, tá poroso, tá fragilizado? Então, esse cabelo vai ser muito beneficiado com essa misturinha que te trago hoje de bandeja pra deixar os seus cabelos maravilhosos, fortalecidos, diminuir a queda, diminuir a quebra dos fios, vai doar muito brilho, deixá-lo mais resistente. Então já começa? Me dê aquele like bonito que eu sei que você gosta dessa dica e assim eu fico sabendo, e o YouTube também, e gosta pra mais pessoas. E caso seja novo ou novo por aqui, o que você vai fazer? Já se inscreve pra receber todas as atualizações. E sem mais delongas, bora pra nossa misturinha! Pra esse tratamento vamos usar a linhaça, mais precisamente o gel da linhaça. Eu já ensinei uma vez aqui no canal, mas vou fazer assim um leve pincelamento de como é que você faz pra obter o gel da linhaça. Eu estou usando a dourada, mas você usa o que você tiver aí. São cheias de vitaminas, de aminoácidos, dão resistência aos fios, deixam eles macios, regeneram os cabelos, a estrutura do fio, deixam eles sedosos, hidratados, enfim. São diversos os benefícios que a gente obtém através da linhaça. E como fazer esse gel exatamente? Eu gosto de pegar em média 100ml de água e pôr pra ferver. Deixo lá fervendo, enquanto isso separo em um recipiente umas 3 a 4 colheres da linhaça. Quando ferver, eu pego essa água e despejo em cima da linhaça pra fazer uma infusão. Então coloque a água junto com a linhaça, dá uma mexidinha com a colher e deixa ela quietinha ali. Não precisa tampar, não precisa fazer nada. Só deixa ela em repouso, de vez em quando dá uma mexida com a colher de novo, só pra deixar tudo bem soltinho. Ajudar a linhaça a dispensar, a criar esse gel. Depois que estiver totalmente frio, basta peneirar e pronto. Gelzinho pronto, bora pra nossa receitinha. Vamos usar nesse tratamento o óleo de coco, porque ele fortalece os cabelos, ele aumenta a resistência, estimula o crescimento dos fios, cria uma película protetora sobre o fio. Então impede que ele perca a água, que mantenha o tratamento dentro da fibra e crie com isso uma resistência, fortalece literalmente os fios. E do óleo de coco vamos usar uma colher de café. Vamos usar também o mel, esse adoçante natural maravilhoso, que é muito rico em vitaminas, em aminoácidos, em sais minerais. Ele tem propriedades nutritivas poderosas, ação antioxidante, que repara e protege os fios. Também retarda o envelhecimento dos fios, porque cabelos também envelhecem, ficam ressecados, opacos e o mel ajuda a tratar o ressecamento, a porosidade. Ele retém a água nos fios, é muito emoliente, condicionante. E do mel vamos usar também uma colher de café. Agora pegue o gel da linhaça, esse que você fez logo no início, e vamos colocar 3 a 4 colheres do gel da linhaça. Aí vai depender do tamanho do seu cabelo, você pode pôr mais ou menos, dependendo também da quantidade do produto seguinte que você vai usar. A linhaça é muito rica em ômega 3, ela nutre os folículos capilares, melhora a elasticidade do fio, fortifica, estimula o crescimento. Também é rica em vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Ele regenera os fios, dá um aspecto sedoso, muita hidratação. Aí você tendo colocado esses 3 ingredientes, vai pegar uma máscara que você tiver aí em casa, pode ser desde uma escala, um amasterol, uma máscara condicionante mais acessível, até aquela máscara que você fala, uau, essa é maravilhosa. Enfim, pega a que você tiver aí, a que você gosta de usar nos seus cabelos, eu vou usar essa da Herplastia, da Eudora, porque por alguma razão ela tá um pouco paradinha aqui, eu quero colocá-la pra uso, e vou pôr dela 2 colheres, que é o suficiente pra cobrir meus fios. Agora misture tudo muito bem. E a aplicação deve ser dos cabelos lavados, então você lave os cabelos, eu lavei duas vezes, desembarrassei bem, e aí vai pegando mecha fina e aplicando em todo o comprimento e pontas. Eu gosto de chegar assim, um, dois dedos de distância da raiz, e aplicar em todo o comprimento e nas pontas, lambuzando bem as pontas mesmo, dando bastante atenção pra que elas fiquem macias, suaves, hidratadas, sem pontas duplas. Aí vai aplicando, mecha a mecha, fazendo o enluvamento, é muito importante enluvar os fios, pra que ative cada vitamina, cada nutriente, cada aminoácido, pra dentro dessa fibra. E depois que tiver totalmente aplicado, enrole os cabelos e deixa aí, se puder, pôr uma touquinha, eu vou colocar a minha daqui a pouco, mas aí põe uma touquinha e deixa agir por 10 minutos. Passado o período de pausa, enxague o seu cabelo totalmente, pra remover toda essa misturinha. Caso queira condicionar, fica a seu critério. Eu não condicionei, porque dificilmente eu condiciono. Ou eu lavo o cabelo com shampoo e condicionador apenas, ou quando eu uso a misturinha, eu lavo com shampoo e uso a misturinha, e raramente eu finalizo usando o condicionador. Mas volta a questão, caso você queira condicionar, fica a seu critério. Eu não condicionei, porque é o meu critério, não condicionar. Beleza? Aí você finaliza, dando o seu toque todo especial. Eu sequei quase que totalmente, naturalmente, mas no finalzinho, dei um jatinho no secador, por quê? Por que tá frio? Então, ficar com o cabelo molhado até de tarde, pra mim, não dá. Então, eu dei uma secadinha, assim, só pra finalizar, e pronto. Os cabelos ficam super macios, emolientes, as pontas reparadas, fica macio, não fica enrijecido. Caso você queira trocar o gel da linhaça, por uma queratina, por exemplo, pode fazer isso. Dependendo da qualidade da queratina, ou mesmo da quantidade que você usar, pode enrijecer um pouquinho a fibra. Mas também é muito bom. Então, a queratina você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas também serve pra usar nessa misturinha, caso você a tenha, e não tenha o gel da linhaça, tá bom? Mas os cabelos ficam maravilhosos. Essa misturinha pode ser feita, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. Não precisa usar toda semana, não, pra não sobrecarregar a fibra. Mas os resultados são muito bons, os cabelos ficam recuperados, e bem fortes, que é o que a gente quer. Então, o tratamento vai muito além da estética. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, com sua amiga, aquela amiga que fez aquele tratamento lá, o cabelo danificou, fala, colega, usa aí que vai ajudar seu cabelo. Joga lá no grupo do zap, e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!